Só concluindo, eu protocolei hoje na Prefeitura um ofício solicitando cópia integral do processo recitatório para a construção e reforma de todas as escolas municipais, cópia integral das ARTs, RRTs, de todas as reformas e construção das escolas, cópia integral do laudo técnico do engenheiro capacitado com AT, ART, lista contendo o nome de interesse de todos os prédios públicos que receberam intervenção há menos de dois anos e o boletim de medição de todas as escolas reformadas e construídas, como também memorial de cálculo e relatório fotográfico assinado pela empresa responsável e pelo engenheiro fiscal. Isso como cidadão, eu fiz a solicitação, que não cabe também só nós vereadores, a população também tem que tapar nisso e procurar saber se a empresa é idônea para fazer a obra, porque às vezes a pessoa abre a empresa hoje e amanhã é contratada com o apadrinhamento, então, se ela tem capacidade de fazer isso, então esses documentos vão dizer o prazo de 20 dias para entrega. Tudo bem, irmão.